Olá meu amigo benfiquista, vamos agora às notícias do nosso Glorioso, vamos ver as últimas notícias do mercado de transferência do Benfica. A lateral esquerda do Benfica ainda está desfalcada depois da saída de Grimaldo, e o presidente Rui Costa está atento ao mercado para contratar um novo lateral esquerdo, para reforçar o Benfica. Mas antes de te passar essa notícia, peço seu like e deixe também seu comentário, e se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações na opção Todas. Vamos para a notícia. Brasileiro Rogério deu nas vistas ao serviço do Sassuolo. O Benfica continua no mercado de transferências à procura de um novo defesa esquerdo para render Grimaldo. Com o dossiê creques a complicar-se, o Clube da Luz já procura outros alvos e tem um em Itália. Segundo as informações reveladas este sábado, o jornalista Gianluca Di Marzil, os encarnados estão a insistir na chegada de Rogério, defesa esquerdo brasileira do Sassuolo. Rogério, de 25 anos, deu nas vistas ao serviço do Clube Italiano na última temporada, com três assistências em 37 jogos em todas as competições, o seu melhor registro a nível individual. Ainda assim, o Benfica não é o único clube de olho no defesa canarinho. O Galatasaray, campeão da Turquia, também tem o escredino na agenda. Deixe sua opinião, ela é muito importante, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora e ative o sininho das notificações, e assim você receberá todas as notícias do nosso campeão Benfica. Um forte abraço, te vejo nos próximos vídeos, até mais.